É DJ Pedro, de Azevedo, de Azevedo, de Azevedo Não tenho ato alto também, não tenho ex Não tenho ato alto também, não tenho ex Eu nunca namorei, nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro o que foi Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro o que foi Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro o que foi Eu tenho ato alto também, não tenho ex Eu tenho ato alto também, não tenho ex Eu nunca namorei, nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro o que foi Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro o tempo que é Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro o tempo que é É o J.J. Pedro, já vira, moleque, afronta, não Não tenho ato alta, bem, não tenho isso Não tenho ato alta, bem, não tenho isso Eu nunca namorei, nunca namorei Se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro o tempo que é Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro o que é porque Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro o que é porque Eu tenho vato alto também, não tenho risco Porque eu nunca namorei, nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro o que paguei Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro o que paguei Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro o que paguei Eu tenho a tua alma